Aqui tá bom? Acho que tá bom? Tá bom? Tá acontecendo na minha cabeça? Acho que tá bom. Oi, amigos, tudo bom? Bom, se tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Empartamento Cientista e eu tô aqui pra falar mais uma vez desse jogo e eu vou usar também as palavras que eu vi agora no tweet da Gabi também, ela falando duas coisas que eu fiquei pensando sobre isso, né? De fato, é mais uma frustração, né? Acho que a gente assistir ao jogo, quem cobre o Santos é sempre uma frustração, é um sentimento de que realmente pode, sempre pode ser pior, né? Eu vejo, eu falei isso pra vocês no vídeo do Jair também, é um sentimento de que tem, pra muitas pessoas, esse Santos já tá na Serie A, esse Santos em 2025 já tá completamente classificado, o Santos só precisa fazer o básico, sabe aquele momento do Paulista que a gente não tá vivendo nos últimos tempos, que é quando você já tá classificado? Parece que é esse a sensação, essa é a sensação de grande parte de dirigente, de pessoas que estão lá, né? Em outro escalão do Santos Futebol Clube, mas eles não estão só em outro escalão de diretoria, de conselho, parece que eles estão em outro escalão de universo, porque o Santos tá muito longe de estar tranquilo dentro do campeonato, o Santos tá muito longe da gente olhar um empate, que assim, o Santos, pelo primeiro tempo, o Santos, pelo que jogou, merecia a derrota, o Guarani foi melhor, o Guarani quis muito mais essa partida do que o Santos, mas isso começa desde essa estrutura do time, se a gente tem um Furt que não tá jogando bem, se a gente tem um Bigode que não tá jogando bem, como Deus que você acha que dois centroavantes vão jogar bem juntos? Quem vai armar esse time se quando o Bigode já foi colocado de meio e ele não conseguiu, se o Furt também não consegue armar esse jogo, o futebol do Santos hoje, ele é medíocre, é medíocre. A gente começa a pensar que os 3x0 seja o Pai Sandu, ou os jogos que o Santos fez, teve, se eu não me engano, foi contra o... não foi contra o Havaí, foi agora, foi contra o Ceará, fora de casa, que foi 1x0, que foi tipo hoje, sabe? É uma batida, uma bola na lua, igual foi o do Escobar, e aí o Santos assim, que foi igual foi com o Havaí. O Havaí foi a mesma coisa, o Santos hoje jogou muito parecido com o Havaí jogando, só que a diferença foi que o Havaí ganhou uma partida, teve a capacidade, né? E até falando igual a Gabi comentou, é o Santos que não consegue segurar 1x0. Foi assim no Vila Nova, acho que CRB, hoje também não. É um time que não tem nenhum ímpeto de marcar e nenhum ímpeto de consolidar a partida, porque se pelo menos você fala pra mim, não, o Santos tá jogando futebol de carilha, Bel, tá de boa, a gente marca, mas depois a gente fica atrás. E a zaga do Santos, ela é excelente. Com certeza a gente tem a melhor zaga da CRB, só que não dá pra você só ter zagueiro se você não tem ninguém lá na frente fazendo seu papel. E aí você tem um Botafogo querendo 21, sei lá quantos milhões pelo Jair, Botafogo, inteligentíssimo. Você tem Jair e Gil, o que você vai ter no ano que vem? Se um pode se aposentar, o outro pode ir embora, uma partida bem mais ou menos do JP Sherman, uma partida bem abaixo do Rainer, o Brasão salvando o Santos mais e mais e mais vezes, um meio de campo, que é o que a gente tá falando aqui há tanto, tanto tempo, não cria. E aí saiu, aí põe o Sandro, aí põe o Serginho, é muito ruim. O que a gente vê hoje de criatividade no setor ofensivo do Santos é muito ruim. Esse time, do jeito que tá jogando, não vai conseguir subir. Tava em primeiro, 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 podia ficar em primeiro, líder isolado. Foi caindo, foi caindo, acho que tá em terceiro, não sei se pode terminar, tem quarto. Ai, mas eu não quero ser campeão. Eu também, pra mim, tanto faz ser campeão. Mas eu prefiro ser campeã da CRB, porque daí eu vou ter mais tempo matematicamente pra respirar. Porque eu mereço respirar, você merece respirar. Então hoje, de verdade, é um jogo extremamente ruim. Eu vou pra Vila no sábado, e eu tô desanimada. Volta um sentimento de desânimo, de desânimo. Até tava falando com um amigo meu que se você entra num looping de, pô, por que que a gente tá vivendo isso? Por que que a nossa geração, né? Foi tão infeliz, está sendo tão infeliz com o Santos. Hoje, um dia de excelentes jogos. Pô, eu assisti o Botafogo e o Palmeiras, que foi um jogo super interessante na semana passada, não sei como que vai ser hoje. ontem, Grêmio, Fluminense, lá e cá, lá e cá. Chance pra todo mundo. Eu fico pensando, toda hora que eu vejo um bom jogo brasileiro, eu penso, nossa, se o Santos tá com essa dificuldade pra jogar com CRB, Vila Nova, Goiá, Ceará, Guarani, Ponte, pra ter imagina se esse Santos sobe. Se subir ou não, no Paulista que vem já tá jogando contra times que, neste momento, jogam futebol muito melhor. Ah, mas o Corinthians, sei lá o quê. Bom, acabou de passar na Sul-Americana com cobrança de pênalti. A gente sabe muito bem que ser Santista, cobrança de pênalti anda bem separado. Até, né, no jogo passado, o Guilherme tava com a bola no pé dele e conseguiu errar. Hoje não se ouviu sobre Guilherme, o Otero entrou depois. É extremamente ruim e preocupante que a gente assistiu hoje. E é isso, gente. Não tem muito mais pra falar. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos ver só se eu tenho que minha cabeça tá no momento certo. E eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco melhor aí de qualidade pra vocês. Tchau!